Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade pra você que é beatmaker ou produtor musical iniciante. Muitas das vezes você tem um teclado e um controlador midi e não sabe tocar. Hoje eu venho trazer aqui uma novidade pra vocês, tá bom? Sim, é um pacote gratuito, então se você já gostou do tema de hoje, já peço pra você, senta aquele dedo no like. Seja louco por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo porque contamos muito com a sua ajuda. Sem mais enrolação, roda a vinheta. Opa, pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos. Pessoal, é o seguinte, links das lojas parceiras do canal, tá passando aqui um cupom pra vocês e todos na descrição do vídeo, tá bom? Quem quer dar um up na sua carreira musical, aqui abaixo vai ter pra vocês um curso, tá bom? Específico de direitos autorais, pra você saber como que você ganha, né? De cada produção sua que você vende, dos seus beats, enfim, tudo relacionado aos seus beats, beleza? E também ao seu Instagram, pra você dar um up aí, tem um e-book aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma conferida nos links que tá aqui abaixo, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre a headsets.eu, é o nome do site, né? E é o seguinte, pessoal, é o seguinte, olha só, como vocês podem ver aqui, né? Eu tô com os gêneros aqui já abertos. Isso aqui é um bundle de MIDI, tá bom? MIDI, isso serve pra quê? Isso serve pra você que não sabe tocar melodias ainda. Então, não é errado você pegar um arquivo MIDI, coloca lá. Se você não entende muito ainda sobre notas, dá uma pesquisada no Google, né? Pelo menos os tons. Aí você observa lá, você muda algumas coisas. Até porque tem plugins também que se você insertar na sua track MIDI, ele já muda automaticamente, como half time, cruise beat, entre outros plugins aí que ficam muito maneiros, tá? Você vai ter aqui, é, Future Bass, temos aqui também o estilo EDM, temos o estilo Futuro ANB, temos aqui o estilo também do Hip Hop, né? Do Drake, temos aqui o Shoe Wave e temos aqui outros, né? Como vocês podem ver. Bom, aqui tá falando que tem mais ou menos 777, né? Drops de mids, né? Que você pode aí tá utilizando, tá? Como vocês podem ver aqui, olha só, o valor dele tá custando 28 dólares. Porém, hoje é por tempo limitado, tá, essa promoção. Então, hoje eu vou te ensinar como você pegar gratuitamente. Vale lembrar que você vai ter que vir aqui, adicionar o carrinho, tá bom? Faça o passo a passo, pessoal. E já deixa o seu like, porque é muito importante aqui. Você vai clicar aqui, ó, em ShareCode. Colocar todos os seus dados, nome, seu e-mail, tá bom? Tudo certinho. Eu vou colocar aqui o meu. Já coloquei meus dados. Agora aqui, ó, você tá vendo? Se você quer, se você tem um cupom de desconto, Você vai clicar aqui e você vai colocar esse cupom aqui, ó. Esse é esse cupom mesmo que você vai colocar dessa forma aqui. Você clica em Aplicar. Observe que ele já foi pra midi menos 100%, tá vendo? Zerou o valor de 28 dólares. Então, você vai vir agora aqui embaixo. Vai clicar aqui, ó. Pronto. Como vocês podem ver, a gente já adquiriu aqui o nosso bundle de midis, tá? De arquivos midis que a gente pode usar. Emy, mas ele é livre de horns? Sim. Você pode tá utilizando aí, como eu disse pra vocês. Utiliza até mesmo plugins, tá? Pra mudar mais a característica, tá bom? Que fica bem legal, né? Utilizando na sua própria produção musical, tá? Não é errado. Você pode tá utilizando, né? Muita gente utiliza. Olha só. Eu vou abrir agora pra vocês poderem ver. A gente, pra poder baixar, você vai clicar aqui, ó. Clica em cima mesmo. E ele já baixa pra vocês. Eu vou clicar também pra baixar esse. Tá bom? Pessoal, é o seguinte. Eu tô contando muito com a ajuda de vocês, tá? Pra poder ir trazendo mais novidades pra vocês. O link também do nosso site tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, nesse site você vai encontrar muita novidade. Que eu sempre tô postando lá as novidades. Pra você que quer comprar aí com super desconto, sua placa de áudio. Até mesmo quer importar ela de fora, né? Pelo AliExpress, por exemplo. Com desconto já legal. Tem um link também que tá no nosso site, tá? Pela Amazon também, se você quiser. O link tá na descrição do vídeo, tá bom? Ah, eu quero comprar coisa na Shopee. O link também tá na descrição do vídeo. Porque você entrando por esses links, você vai tá ajudando o nosso canal. E você já vai comprar com super desconto. Beleza? Então, tudo que você comprar, você ajuda o canal. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir aqui agora, né? Eles. E vou mostrar pra vocês dentro do nosso software de gravação e produção musical. Beleza? Aqui um Dó sustenido maior. Um Lá sustenido com sétima. Peguei aqui um Ré sustenido menor. Pra poder montar uma melodia. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Dá uma ligada aí, ó. Dependendo do que você quer montar, você pode pegar ele, pegar aqui e aplicar até mesmo um Groose Beat ou Half Time. Vai ficar algo incrível. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, porque é muito importante para o crescimento do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus todos os dias. Se tem novidade pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Fui. Até a próxima.